Eu faço as regras do jogo, conheço a verdade do tempo, as pedras são as flores do caminho. Johnny fez do mundo o teu sonho, sonhos ninguém vai roubar. Você chegou, por toda a minha vida eu esperei você voltar, e quando me olhou, vira-me. Deixe o mundo girar, que hoje eu pago pra ver. Quando havia em nuvens, eu fundi ir ao céu, e flores no deserto eu achei. Oh, esse é o rock do homem, vem, não jogue tudo fora, por favor, conta pra mim, vem. Sim, me tiram os céus, pra lhe mostrar qual o caminho. Eu sei você, me sinto sim, feito o vento que não sabe onde chegar. Sou um pássaro ferido, mas ainda sei voar. É preciso ter amor em nossa vida, porque a vida não é nada sem amor. Na máquina do tempo, vou viajar. Eu vejo em teu olhar tudo o que eu quis ver. Que tanto medo de amar outra vez, se tudo que eu quero é você. Mesmo sem querer eu te amo, mesmo sem querer eu choro. O tempo já passou, mas eu nunca te esqueci. Você foi um sonho bom, que está guardado em mim. Mas aprendi a me aceitar, do jeito que eu... Vem dançar já, o bom ideia e o rock'n'roll. Sou o teu anjo, o teu melhor amigo. Mesmo longe eu só quero ver você feliz. Eu te quero mais que tudo, dá vontade de gritar. Que eu te amo, eu te amo. E em seus braços tenho asas pra voar. Faço tudo nesta vida pra poder te amar. Eu te quero mais que tudo, dá vontade de gritar. Que eu te amo, eu te amo. Eu te amo.